O vestibular da UFSM também abre espaço para muitas pessoas trabalharem. São diversas funções que garantem uma melhor estrutura para receber os candidatos. Nesse estande, profissionais da área da saúde organizaram um atendimento especial gratuito com medição da pressão arterial, nível de açúcar no sangue e ainda uma sessão de massagem terapêutica. Muitos vestibulandos e acompanhando os pais também, que justamente por estarem acompanhando também, acontece todo esse estresse, essa ansiedade em relação a isso. E para nós está sendo bom a gente ter o serviço, vamos dizer assim, referente a essa área. Michelle é professora de inglês em um cursinho de Santa Maria e pela primeira vez participa do vestibular. A gente procura dar todo o suporte, o apoio para os alunos que nós temos aí, que viemos acompanhando durante esse ano todo. Então, aquelas últimas palavrinhas, às vezes, é justamente o que está faltando para eles. Então, a gente dá algumas sugestões com relação ainda ao que levar. Se o pessoal está preocupado com relação aos locais, às provas, então a gente ajuda a orientá-los com relação a isso também. Este radialista trabalha há 30 anos divulgando tudo o que acontece dentro do campus durante os três dias de provas. Antigamente havia uma correria porque havia as antigas fraudes nas provas, então tu corria para a Polícia Federal, corria atrás de quem fraudava. Hoje em dia, a universidade tem um sistema de segurança muito grande e a gente tem apenas que fazer a cobertura do certame, do concurso, enfim, nos prédios avançados e aqui no campus. Na central de imprensa, além da cobertura dos veículos de comunicação da cidade, a Coordenadoria de Comunicação da UFSM conta com o apoio dos bolsistas. A cada edição do vestibular, a agência de notícias busca trabalhar com um diferencial. O diferencial a gente tenta buscar a particularidade da vivência das pessoas que vêm todos os anos aqui no campus, trazer seus filhos e também realizar as provas. Então, muitas vezes a rotina, o vestibular se repete, mas as rotinas e as particularidades das pessoas são o que nos mais interessa também. Para atender o fluxo de pessoas que circulam pelo campus, este proprietário de uma lancheria da universidade ajuda os funcionários na correria do trabalho. Toda hora, toda hora está chegando mais gente, lanche, 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 né? Tem que estar atento a todo movimento a toda hora, né? A comissão permanente do vestibular treinou para cada prédio onde são feitas as provas, 14 assessores, um coordenador e de dois a três fiscais por sala de aula. Clóvis trabalha como assessor de prédio pelo segundo ano seguido. O nosso trabalho é dar esse apoio, fazer esse elo de ligação entre os assessores de prédio e a Copervis. Qualquer problema extra, normalidade, vamos dizer, que surge nos prédios, nós então somos acionados e vamos, se for o caso, buscar o apoio da Copervis para solucionar cada situação que aparece. O vestibular da UFSM teve 44.514 inscritos. Só em Santa Maria, no primeiro dia de provas, foram esperados 7.800 candidatos no campus-sede. Muitos deles vieram de longe para realizar o sonho de entrar numa universidade pública federal. E para isso, um outro profissional se torna indispensável na realização desse objetivo. Vários motoristas de ônibus trouxeram vestibulandos de outras cidades para fazerem as provas. Giovanni veio de Pelotas, que fica a cerca de 300 quilômetros de Santa Maria. É uma responsabilidade muito grande, né? A gente sabe do objetivo de cada um, né? É essa questão, essa responsabilidade que a gente tem de vir tranquilo, com segurança. O empenho de cada um desses profissionais é fundamental para que os candidatos fiquem à vontade nos três dias do vestibular. O empenho de cada um dos profissionais é fundamental para que os candidatos fiquem à vontade nos três dias do vestibular. O empenho de cada um dos profissionais é fundamental para que os candidatos fiquem à vontade nos três dias do vestibular. E para os candidatos fiquem à vontade nos três dias do vestibular. Obrigado.